E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Eu sou o Diego Rosa e seja bem-vindo ao canal Minha Rotina na Roça. Galera, o vídeo de hoje tá bem legal. Hoje eu tô aqui na vazante e vou mostrar pra vocês aqui o resultado do plantio que eu fiz aqui de abóbora, milho e feijão, pessoal. Mas antes, eu quero convidar você que não é inscrito no canal e tá chegando agora. Já aproveita e se inscreva e ativa o sininho das notificações pra que você não possa perder nenhum conteúdo que eu faço aqui em Minha Rotina na Roça. E já deixa já seu like e já compartilha esse vídeo com seus amigos, pessoal. Galera, o sol aqui tá bem quente. Tô até com um chapéu ali atrás, ali, ó. Porque sem o chapéu aqui nesse sol não dá pra enfrentar, não, pessoal. Vocês podem ver que aqui tá limpo, ó. Tá limpinha aqui a vazante que eu comecei a limpar hoje. Eu ia limpar na enxada, mas... Isso aqui tudo na enxada, pessoal, ó. Um pedaço de 130 metros, 150 metros aproximado, por 30 de largura. Na enxada ia demorar um pouquinho, né? Aí eu tô passando um autocultivador e eu tô tendo um problema, pessoal, aqui com milho. Tudo que vocês estão vendo aqui que eu plantei, hoje tá fazendo 10 dias, ou é 15, se eu não me engano. Não, é 10 dias, pessoal. Hoje tá fazendo 10 dias de nascido milho, ó. Nasceu 100%, perfeito. Só que eu tô tendo um problema aqui muito grande com a cigarrinha. Já apliquei inseticida sistêmico, inseticida de contato. Eu coloquei também um pouco ali de detergente pra servir de fixador, né? Não resolve, galera. Parece que eu tô jogando comida, parece que eu tô alimentando a cigarrinha aqui. Então, a cigarrinha, pelo que eu percebi, elas criaram uma resistência muito grande, já que não compensa. Vou ir andando aqui, pessoal, que eu vou ir mostrando aqui pra vocês. Não compensa, pessoal, gastar com inseticida aqui com cigarrinha. E eu acho que eu falhei também na questão do plantio do milho. Nenhuma questão. O milho que eu plantei não é híbrido, não é transgênico. Ele é comum. Eu tinha plantado esse milho aqui junto com a fava no ano retrasado. Aliás, no ano passado. E eu deixei algumas espigas secar no pé, dibuiei e plantei milho comum. Não sei se vocês conseguem perceber. E eu vou virar a câmera aqui, pessoal, pra ficar melhor pra vocês verem. Mas tá aí, a carreirinha tá perfeita. Perfeito. Vou virar a câmera aqui, pessoal, pra mostrar o plantio aqui do feijão pra vocês verem também. Isso aqui tudo que é atrás aqui é feijão. Vou virar a câmera aqui pra ficar melhor. Olha aí, galera. O feijão ficou bonitinho, ó. 100%. Eu vou ver se o motocultivador consegue entrar aqui entre linha pra me limpar. Se não der, eu vou limpar isso aqui tudo na inchada mesmo. Ó, os pés de cajá tá lá no meio da vazante, ó. Vou replantar eles quando começar a chover de novo. Aqui já tá começando a secar. Então não compensa eu arrancar eles pra poder plantar em um lugar que não tem irrigação. Eles vão morrer. Mas aí, o feijão tá bonitinho, ó. Esse feijão aqui, ele é o sempre verde. Ele tem um caroço verdinho. Aí, tá perfeito, ó. No feijão, não teve tanta praga assim ainda, né. Já tem bastante matinha aí no meio, ó. Pra poder limpar. Eu espero que o motocultivador dê pra poder passar aí, né. Porque naquele que eu plantei lá em cima, pessoal, o motocultivador não entrou não, viu. E não deu pra me gravar pra vocês também eu limpando lá na inchada com problema de armazenamento cheio. E eu não consegui. Olha aí, pessoal. O que a cigarrinha tá fazendo com a palha do milho, ó. A palha do milho chega tá amarelando, tá vendo? Olha o tanto de cigarrinha aí dentro, ó. Vê se dá pra vocês verem, ó. Olha só. Já joguei, pessoal, inseticida sistêmica aqui 10 horas da manhã com sol quente. Porque é a hora que elas estão dentro do cartucho, ó. Agora já é 3 e pouco da tarde. Olha o tanto de cigarrinha aí dentro, ó. Olha só. Não tem condição isso aqui, ó. E esse milho, ele não é resistente, pessoal, pra essas pragas. Por isso que deu isso daí. Olha aí que interessante. Aqui eu passei o motocultivador, ó. Do lado de cá, não. Então, tem uma diferença, né, galera. Tá ficando bom, ó. Aí daqui pra lá tá tudo limpinho, pessoal. O motocultivador tá lá debaixo do pé de manga. Vou lá mostrar pra vocês aqui. Eu fazendo um pouco aqui da limpeza aqui. Aí eu vou com o motocultivador até lá no meio. Que a mangueira principal passa lá no meio, né. Pra não ser preciso de passar por cima da mangueira. Engata a marcha ré. Volto pra trás. E vou limpando assim, devagarzinho. Vou fazendo assim até chegar no final. Olha os pezinhos de abóbora aí, ó. Os pé de abóbora eu tô deixando 3 pés por cova. Hoje eu fiz o desbaste delas, né. Tinha bastante pé de abóbora na cova. As mais fracas eu arranquei. E deixei só as mais fortes. Começou a dar uma infestação de mosca branca também nas abóbras. Tô controlando elas. E esse milho, galera. Eu utilizei aproximadamente 15 quilos de adubo. 4,14,8 no plantio. Que eu usei a plantadeira, né. De empurrar. Ela planta e aduba ao mesmo tempo. E eu fiz os cálculos aqui. Deu pra mim jogar aproximadamente 15 quilos de adubo. E eu não sei se esse milho vai ficar bom. Eu já percebo já que a palha dele já tá enfesada. A cigarrinha estressou ele já. Tem muitos pezinhos aí que tá com a palha enrolada. Tem uns que tá com a palha enrucheada, amarelando. A gente pensa que é deficiência de nutrição. Mas não é, pessoal. Essa terra aqui é muito rica em nitrogênio. Foi aplicado um adubo que ele tem maior quantidade de fósforo. Agora quando esse milho estiver fazendo 18 dias. Daqui uma semana. Eu já tô fazendo 10 dias já. Daqui uma semana. Eu ia fazer a cobertura nele com nitrogênio e potássio. Mas eu não sei se compensa. Eu vou esperar. Daqui 8 dias. Se eu ver que ele tá assim ainda. Igual esse aqui aí. Tá bonitinho. E eu acho que eu vou arriscar nele. Não sei. Vou deixar aí. Porque se ele não der bom. Também não tem problema. Aí é bom que da próxima vez eu não planto desse comum. Olha os pezinhos de abóbora, galera. Eles estão com a folha assim meio sujinha. Porque por causa do aspersô, né. Respinga água neles. Mas eles estão bem bonitinhos. Aí eu deixo 3 pés por cova. Tá vendo? Tá cheio de mato. Tem muito matinho aqui ao redor deles. Aqui eu ainda não limpei, pessoal. Não limpei. A minha tarefa é limpar isso daqui tudinho agora de tarde. Não sei se vai dar tempo. Mas eu quero tentar limpar isso aqui tudo agora de tarde. Primeiro eu passo desse lado de cá. Onde chega no final aí da mangueira. Aí eu passo pro lado de lá. Até chegar lá no final dela. É isso aí, galera. Vou mostrar aqui pra vocês aqui. Eu ligando aqui o motocutivador. Isso daqui é uma ajuda muito grande, viu, pessoal. Porque se eu fosse limpar isso aqui tudo na enxada eu ia demorar uns dias. E em poucas horas. Em duas horas, na verdade, de serviço. Eu limpei aquela área lá, ó. Dá aproximadamente uns 70 metros de comprimento por 7,5 de largura. Aliás, 7,5 não. Por 15 metros de largura. Porque o Aspersô tem um raio de 30 metros. Metade de 30 é 15. Então, 70 metros de comprimento por 15 de largura. Eu limpei em duas horas. Na enxada eu não faria isso em duas horas, hein. Aí as rotativas. Eu tive que desmanchar uma, né. Pra poder entrar entre linha. Porque aqui vai outra que encaixa de carro. Aí eu tive que tirar. Pra ela poder encaixar certinho entre linha. Pra não quebrar as plantas. Coloquei dois litros aí de gasolina. E eu trabalhei esse período todinho. E ainda não acabou. Olha o tanto de pé de manga, pessoal. Que nasceu aqui, ó. Esse aqui eu quero plantar lá perto do curral. Tem dois nindianos lá perto do curral. Eu vou cortar os nindianos e vou plantar um pé de manga. Eu tô percebendo que os nindianos daqui tá prejudicando os polonizadores. Principalmente a belha Europa. Então, por esse motivo, eu vou cortar aqui os dois nindianos. Já que não dá fruta mesmo. Não tem servitinho pra nada. Eu vou plantar uma frutífera. Que a frutífera, além dela dar a flor, atrai os polonizadores e dá uma fruta pra você comer. O nindiano não vai dar isso. O nindiano não vai dar isso. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Ontem eu infelizmente queimei pessoal a mão no escapamento Porque vocês podem ver que lá no negócio da partida lá Não tem aquela gradinha né de puxar a cordinha Então é de forma manual, você pega a cordinha, enrola ela Aí eu puxei e não abaixei o tripé do tratorito O tratorito virou para cima de mim de uma vez e eu vou segurar o tratorito e coloquei a palma da mão em cima do escapamento Aí eu dei umas bolha aqui, aí eu dei umas bolha aqui, aí eu dei umas bolha aqui, aí eu dei umas bolhas aqui pra ver se eu consigo trabalhar pra não estourar essas bolhas porque se estourar é pior Agora eu vou pegar aqui pessoal, nesse tratorito aqui, vou dar uma partida nele, faltam poucos minutinhos pra 6 horas da manhã Eu gosto de pegar assim, é cedo, o sol nem esquentou, o sol nem saiu ainda Assim que é bom pessoal, então bora trabalhar, vamos lá Tchau 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 E aí pessoal, infelizmente o tratorito não entra aqui ó, nas linhas de feijão Porque as linhas de feijão eu plantei com 80cm entre linha E não dá certo pessoal, o tratorito entra com a inchada aí muito apertado e acaba mexendo na raiz da planta né Então não deu certo não galera, aqui eu vou ter que apelar pra inchada mesmo Aí eu desço as pessoas aqui ó, pra lá ó, isso aí tudinho, vou limpar na inchada agora Mas, pra cá deu certo Olha só, o tanque tá bonito ó, limpinho ó Olha aí pessoal, o tanque negócio ficou chique ó Ficou faltando só esse pedacinho aqui que eu esqueci de passar o tratorito E o tratorito eu já deixei lá em cima Vou voltar com ele aqui pra me passar aqui ó Aqui dá certo, porque é 1 metro entre linha Isso é porque eu desmontei galera ó Eu desmontei uma rotativa Não dá pra desmontar mais porque ela é soldada Se desse eu ia tirar mais uma Aí dava certo pra me passar aqui no feijão, mas não dá Aí passei aqui na linha de milho porque é 1 metro de distância entre linha Aí ficou perfeito ó, limpinho, não tem um mato ó Já dá uma fofada na terra de novo Olha que beleza É uma carreira de milho e outra de abóbora Esse ano vou colocar só uma carreira de milho Entre uma linha de abóbora e outra Só pra não perder área né pessoal, pra aproveitar a terra Porque só uma linha de milho não vai atrapalhar as abóbras E a nutrição do milho acaba ajudando também a abóbora né Plantar assim, consorciado Só não vou plantar 3 linhas igual eu fiz na primeira safra Que ficou muito bagunçado isso aqui Deu trabalho pra colher as abóbora e cortar os pés de milho E passar na forrageira pra fazer uma ração pro gado Mas aí pessoal, ficou chique ó As linhas tudo limpinha As abóbora aqui foi replantada, elas estão menor Falhou algumas covinhas, semente antiga Mas olha só que beleza Lá no pé das pessoas já tem uns pés maiores E é isso aí pessoal ó Até chegar naquele pé de manga lá tá limpinho Só tá meio sujo aqui beira na cerca Mas eu joguei um hand up aí, um secante Já tá amarelando já o mato Vai ficar limpinho pessoal Chique demais Agora eu vou ali pra aquele feijão E limpar ele na enxada Agora já é 10 horas da manhã Vou ficar aqui só mais Uma hora e pouquinho Porque o sol aqui tá Escaldante Olha só O bom é que tem algumas nuvens aí De vez em quando ele entra Faz uma sombra aqui pra nós Mas agora o sol aqui chega Tá ardendo pessoal Mas é isso aí galera Aí já tá vindo uma sombra aí Olha que beleza Aí ó Chega e esfria Aí fica bom É galera Já são 4h40 aqui da tarde Sol tá quente demais Como eu passei a rotativa do tratorito aqui Pra eu poder limpar esses matinhos aqui A terra já deu uma secada já por cima E eu não finalizei ainda Tá faltando algumas linhas ainda Do feijão pra me limpar na enxada Vou lhe mostrar pra vocês E hoje à tarde Eu poderia aproveitar Que o sol ainda tá quente Pra me limpar o mato Porque o mato ele murchava Com o sol quente Mas eu não vou fazer isso não pessoal Porque as folhas ali de abóbora Já tão murchando já Já tá começando a sentir né O calor A terra esquenta bastante Depois que mexe Olha aí ó Olha que tá bonito Limpinho Então eu vou ligar A irrigação aqui Pra poder dar uma molhada Aqui em cima E abaixar a temperatura né Pra as plantas não poder sentir E eu não vou limpar Por causa disso aqui ó Porque se eu for limpar isso aqui Na enxada e molhar Não vai adiantar nada né Porque se arranca o mato pela raiz Aí ele vai e pega de novo Pega no chão Olha aí ó Onde eu limpei na enxada já ó Tá tudo limpinho as ruas Tá vendo ó Onde eu parei Vou mostrar pra vocês Onde é que eu parei aqui ó Olha aí ó Perigosa aí ó Parei aqui pessoal Ainda falta esse pedaço todinho pra lá ó Não é muito grande não O pedaço aqui não Mas hoje é sábado Não vou mexer mais com isso daqui Eu vou ligar a irrigação ali E amanhã é domingo Amanhã tem feira na cidade Eu saio daqui Cinco horas da manhã Pra poder chegar lá Seis horas E eu chego aqui por volta das dez horas da manhã Então No domingo na parte da manhã também Eu não vou mexer com isso aqui E domingo à tarde Eu tô pensando em dar uma pescada pessoal Se der tudo certo Eu vou pescar uns peixinhos aqui no riacho Só que não é aqui É num poço que tem lá pra cima E por isso pessoal Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Vocês vai ficando aí Com algumas partes aí da irrigação Vou mostrar aqui pra vocês aqui molhando Eu espero de coração que vocês tenham gostado do conteúdo Se você tem alguma dúvida Ou tem sugestão de vídeo Põe nos comentários aí abaixo Que eu vou estar respondendo cada um de vocês Quero agradecer aqui a você que deixa seu like Seu apoio Seu comentário aí no vídeo Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Fiquem todos com Deus E até um próximo vídeo Se Deus quiser Fiquem todos com Deus E até um próximo vídeo 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 E até um próximo vídeo